O município de Vieira Domingo assinalou os 49 anos da Revolução dos Escravos com uma cerimónia solene que teve como um dos convidados de honra o deputado da Assembleia Nacional de Angola Peregrino, o Ambushindondo. Este município minhoto inovou, onde a nível nacional não se conseguiu, ao convidar para as cerimónias oficiais do 20 e 5 de abril uma entidade estrangeira que discursou na Casa da Democracia Vieirense. Na sua intervenção na sessão solene, o deputado da Assembleia Nacional de Angola lembrou que Angola e Portugal são duas nações gêmeas, unidas pela língua, pela revolução e pela sua história comum. É um recomeço, até porque estamos a olhar para as novas gerações e, portanto, verem-nos em atos solenes como estes, levar-lhes a questionar. Então, houve aqui um passado diferente, um passado congregador. e creio que esta é a mensagem principal, é que eles, sim, ouçam as vozes da história, mas construam o seu próprio entendimento do que o futuro poderá vir a ser. Já estudam juntos, já estão em empresas juntos, e, portanto, quanto mais próximos estivermos os mais velhos dos mais novos, creio que as nações gêmeas sobreviverão. É tempo de pôr de lado estas diferenças e construir pontos? É urgentíssimo, mas sempre com uma metodologia que lhes leve a não esquecerem a história, mas valorizarem a história. E depois transformem, transformem em entendimentos, em projetos, em metodologias, para que as nossas nações gêmeas nunca mais se deem às costas. Este afastar ou aproximar destas posições, destes dois países irmãos, é importante para o fortalecimento das democracias, tanto a portuguesa como a angolana? Imenso, imenso. Eu, no meu discurso, referi que 49 anos depois ainda não temos autarquias. E, portanto, nós teremos de aprender imenso com esta nação gêmea. E quanto mais cedo nós fizermos esse exercício, menos dificuldades encontraremos pelo caminho. Aqui também tem um papel importante a CPLP neste aproximar entre as duas nações, entre estes dois povos irmãos? Tem sim, tem sim, porque, do ponto de vista cultural, temos que reconhecer que há diferenças, mas essa diferença não nos pode afastar. A língua portuguesa é o fator de unidade das nossas nações que se expressam em língua portuguesa. E o facto da história intrínseca entre estes dois povos também é importante para este fortalecimento? É fundamental, até porque muitos já nascem nestes países. Eu próprio que tomo a palavra, o meu último filho nasceu em Coimbra. E, portanto, não é fácil levá-lo a escolher em qual dos países viver. Agora, tudo isso tem que ser feito com ponderação, a escolha tem de ser das novas gerações, mas a linha estruturante, pensante, os mais velhos ainda devem passar à frente. Hoje em Viro do Minho deu-se um passo importantíssimo, um passo diferente, trazendo uma nação gêmea, uma nação irmã, para uma comemoração tão importante como é o 25 de Abril. Este passo irá ficar na história como o primeiro passo entre a união entre duas nações num dia como este? Vamos continuar a trabalhar nisso, até porque ainda há resquícios que olham para a cor da pelo, olham para o género, olham para a pobreza ou a riqueza. Então, temos que esbater todos estes paradoxos e encontrarmos uma linha de entendimento comum. E creio que isso é possível ser feito. Uma moderação no discurso e uma amplitude de sentimento e proximidade, creio que vamos conseguir fazê-lo. Estamos a conseguir fazer-se caminho de esbater essas diferenças? Sem dúvida. Eu fiz a mocidade portuguesa e que os meus filhos já não têm isso. Espero que escolham onde fazerem o serviço militar obrigatório, onde absolutamente isto for indicado ou não. E, portanto, está iniciado aqui um novo ciclo e eu estou esperançoso que consigamos ir mais longe. E, portanto, está iniciado aqui. E, portanto, está iniciado aqui.